Se tem um assunto que foi tema de muita discussão aqui no Brasil, foi o fim da contribuição sindical obrigatória. Comemorada por muitos e reclamado por uns poucos, mas muito barulhentos, o fato é que o trabalhador brasileiro não precisa mais se preocupar com essa mordida dos sindicatos em parte do seu salário e passa a contar com uma grana a mais no bolso todo final de mês. Agora, você tem alguma ideia por que, dependendo do seu trabalho, até 2017, todo mês de março, você tinha que fazer uma contribuição financeira para o sindicato da sua área? Mas por que essa contribuição era obrigatória? Para que servem realmente os sindicatos? Você sabe como eles funcionam? Meu nome é Pedro Rodrigues e no vídeo de hoje a gente vai responder a essas e outras perguntas sobre os sindicatos no Brasil. Os sindicatos são associações de pessoas físicas ou jurídicas que têm como objetivo defender os interesses dos seus membros associados. Mas antes da gente continuar aqui, você já se inscreveu no canal e ativou o sininho? Clica aí no botão e deixa também seu like e comentário, que essas interações é o que mostram para o YouTube que você faz parte do nosso público. E aí o YouTube vai mandar para você as notificações de qualquer novidade aqui do Manual do Brasil. Voltando para os sindicatos, essa palavra vem do francês e significa representante de uma determinada categoria. Os primeiros sindicatos surgiram durante a Revolução Industrial. Naquela época, os trabalhadores, incluindo mulheres e crianças, sofriam com duras condições de trabalho, chegando a trabalhar 18 horas por dia. Além disso, os salários eram baixíssimos e os trabalhadores não tinham nenhum poder de barganha. Por esses motivos, os trabalhadores, visando lutar por condições mais justas de trabalho, se juntaram e começaram a questionar os empregadores e a situação da época. O primeiro indício de união dos trabalhadores foi quando houve uma rebelião e quebra das máquinas nas fábricas, em um movimento que ficou muito conhecido como ludismo. Apesar desse começo de acontecer na França, em 1824, o parlamento inglês aprovou uma lei que permitia a livre associação aos operários, criando assim as trade unions. Até então, só a burguesia podia se associar dessa forma. Depois disso, as unions passaram a negociar em nome dos trabalhadores, buscando mais direitos e salários melhores. A ideia central era criar uma luta coletiva organizada. Assim, os empregadores não poderiam exercer uma pressão tão grande nos trabalhadores individualmente. No Brasil, o surgimento dos sindicatos só aconteceu depois da Lei Áurea, com o início da imigração europeia, que chegava ao país em busca de oportunidades na nova economia. Apesar da abolição da escravidão, a cultura brasileira previa poucos direitos para os trabalhadores diferentes da Europa, onde os sindicatos já vinham ganhando força. A entrada dos europeus no mercado de trabalho acabou levando à revisão dessas condições. Já em 1930, Getúlio Vargas no poder, os sindicatos foram submetidos ao controle do Estado, além de criar o Ministério do Trabalho, a CLT e a Previdência Social. Nessa época, também foi estabelecido o famoso Imposto Sindical Obrigatório, aquele que a gente falou lá no início e que foi abolido recentemente com a Reforma Trabalhista em 2017. E hoje em dia, como que isso funciona? De acordo com o Ministério do Trabalho, até 2017, existiam no Brasil quase 17 mil sindicatos, entre patronais e dos trabalhadores, representando diversas categorias em todas as regiões do país. Uma coisa que eu achei bizarra, tem sindicato no Brasil, assim, absurdo. Tem sindicato dos funcionários do sindicato. Ou então tem, assim, sindicato, dois sindicatos. Cara, se o cara tem uma representação, ele se enfia em outro sindicato para ter outra representação, não faz sentido. Existe sindicato dos funcionários do sindicato, não sei o quê. Pô, 17 mil, cara. Apesar de estar garantido na nossa Constituição o direito de livre associação profissional ou sindical, como pode haver liberdade com a cobrança obrigatória de uma taxa? Essa taxa fez com que os sindicatos em todo o Brasil arrecadassem 3,5 bilhões de reais em 2017. Com toda essa grana arrecadada, alguém aí tem alguma ideia do que fazem afinal os sindicatos e por que eles precisam de todo esse dinheiro? Teoricamente, as responsabilidades dos sindicatos são a negociação de acordos coletivos, participação e intervenção nas legislações trabalhistas e intervenção legal em ações judiciais, além de preocupação com as condições dos trabalhadores e denúncias em casos de abuso trabalhista. Você aí que acompanha o Manual do Brasil se sente representado pelo seu sindicato? Conta aqui pra gente nos comentários. Boa parte da discussão e da motivação pelo fim do imposto sindical vem exatamente daí. Com o passar dos anos, muitos sindicatos passaram a não representar mais seus associados, passando a figurar como organizações e redutos políticos, representando somente parte pequena desses trabalhadores que conseguiam uma posição de liderança dentro das estruturas sindicais. Ou seja, se criou no Brasil sindicatos de trabalhadores que não trabalhavam, financiados de forma obrigatória pelos trabalhadores que trabalham, arrecadando rios de dinheiro utilizados para fazer política partidária. Com isso, o principal papel dos sindicatos, para muitos deles, foi descumprido. E a real representação dos interesses do trabalhador passaram a não mais existir. E, sem dúvida, esse foi o grande benefício do fim do imposto sindical. Sem uma fonte de recurso indiscriminada, ou seja, mesmo sem ser representado, o trabalhador tinha a obrigação de pagar com um dia de trabalho a tal contribuição. Com a mudança, os sindicatos que não mostrarem a realização do seu trabalho em prol dos seus associados não vão receber nenhum recurso. O resultado dessa falta de representação a gente pode ver na prática. Segundo o levantamento feito pelo jornal O Estado de São Paulo, daqueles 3,5 bilhões de reais arrecadados em 2017, tiveram uma queda de 86%. Com isso, os sindicatos passaram a arrecadar 500 milhões de reais. Sindicatos famosos pela sua representação parecem que não representam tanto assim. A CUT, que em 2017 havia arrecadado 62,2 milhões de reais, passou em 2018 para 3,5 milhões. A Força Sindical arrecadou a vagatela de 51 milhões em 2017, passou para 5,3 milhões em 2018. Com esses números, parece que algumas das mais famosas centrais sindicais não possuíam tanta representação para cobrar a taxa dos seus associados. Mas antes que vocês me perguntem, todos os sindicatos são ruins? Na minha opinião, sindicatos não são ruins. Aliás, muito pelo contrário. Sindicatos são muito importantes para representar e garantir o direito dos seus associados. Os sindicatos, assim como as associações e as entidades de classe, têm um papel fundamental na nossa sociedade e na nossa democracia. O que eu sou totalmente contra é obrigar qualquer pessoa a contribuir com qualquer tipo de recurso na qual ela não se sinta representada. O trabalhador, se quiser, deve procurar o sindicato que melhora o represente e contribuir assim que achar necessário. E aos sindicatos, cabe mostrar seu trabalho e a importância da sua existência. E você, contribui com algum sindicato? Você acha que eles cumprem o seu propósito? Conta aqui para a gente nos comentários. Se você curtiu esse vídeo, deixa seu like e compartilha. E se você ainda não é inscrito, não esquece de se inscrever e apertar o sininho para ficar por dentro de todas as novidades aqui do Manual do Brasil. Valeu e até o próximo vídeo. Foi descumprido e real... Ah... 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 Obrigado.